O que é a minha amiga? Gente, aí, hein? Estou indo ali para uma amiga minha que está de cama, né, Cotcharam? Mas não é doença grave, não. Estava pegando o macho casado da Emora, do baixo descobriu, quebrou ela no pau, lapeu as pernas dela toda dentro dela, a garganta de licuinha, com as pernas tudo lapeada em casa, e inchada. Estou indo ali visitar ela, né? Aí botei um lookzinho básico, nada extravagante. Botei só esse óculos da Gucci, aí botei essa blusinha preta, conjuntinho, blusa e short, short e blusa. Aí, ó, é um conjuntinho aqui, a estampa do bolso da manga, remete à estampa do... Diferente dela, minhas pernas estão ótimas, não está lapeada igual a dela, né? Bem empregada, ela vai ser descarada para pegar macho casado. Enfim, aí estou indo aqui pela estrada. Depois da roça, né? Fiquei com medo dos matos para pegar minhas pernas, e aí fica igual a dela, tudo lapeada. Estou fora. Aí estou indo por aqui. Já é bom que eu aproveite os caminhoneiros me paquero, os caminhoneiros e os motoboys. Não que seja puta, nunca na galáxia, mas eu estou na pista para se jogar. Liga aqui para aquela bonha para montar esse barro. Amiga, deixa eu te contar um babado, moleque, eu não sei muito babado. Estou apaixonada, apaixonada, completamente apaixonada, doida, doida, doida apaixonada. Não sei o que é que eu faço. Apaixonada por um boy aí que mexeu comigo, eu conheci ele antes de ontem, no aplicativo, entrou com o WhatsApp, estamos conversando e tal, e aí eu não sei o que é que eu faço. Não sei mesmo. O nome do boy? Sonssum Delícia. Vai vai, bota outro nome. Ele disse que me quer, que está me desejando, que não consegue mais viver sem mim. Ele é meu. Que me ama demais, que quer me levar para morar com eu e com manhinha. que ele vai me assumir e tal. Vai ficar mais eu e mais tu. E aí, filho, ele disse que só me quer, que descartou as outras todas. Mentira, tá mais eu. Que as outras, sou amante. Se não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Pega essa bola, Júlio César! Júlio César, close! Olha o boi! Não, não tem. Ele só tem que sair de cima. Sai, 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 sai! De novo o quê, menino? Pelo amor de Deus! Como é que ele saiu? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! O que que o venta seria preenchido no Ramiro? Lá vem mais! Lá vem mais! Lá vem mais! Lá vem mais! Lá vem mais do que? Tá bom! Ô Brasil! Reace, Brasil! Agarra! Lá vai com as mãos! E agora olha os alemães jogarem! Lá vem eles de novo! De novo? De novo! Meu Deus! De novo!